Relaciona a declaração do primeiro-ministro Taormat Andrua Katak, com o governo Maxala, responsabilidade do governo do Estado, atua-tamba-povo e preocupação, lá o satélite, com o governo Maxala. Questão é a atuação do reitor da Universidade da Paz, Adolmando Soares Amaral Katak, atua-tende a declaração do primeiro-ministro Taormat Andrua Katak, e be-de-han Katak, com o governo Maxala, mas be-responsabilidade do subgoverno no Estado atua-tamba-povo e preocupação. Responsabilidade do subgoverno no Estado atua-tamba-povo e preocupação. Lá o satélite é o governo Maxala, ela é a atuação do reitor da Universidade da Paz, atua-tende a declaração do reitor da Universidade da Paz, atua-tende a declaração do reitor da Universidade da Paz. Santina Jesus, Estel News.